Senhoras e senhores, para apresentar a palestra magna da noite, convidamos a palavra o senador da República e presidente do CIC de 81 a 83, Tasso Gereçati. Muito obrigado, presidente Zé Dias Vasconcelos, presidente Neto Estudas, demais autoridades presentes aqui na mesa, senhoras e senhores. Mas eu, o presidente Zé Dias perguntou se eu preferia falar aqui ou na tribuna e eu disse que preferia aqui justamente para dar, porque eu estou velho e cansado não, mas para dar um ar mais de informalidade a esse nosso encontro. Eu acho, como já foi dito aqui, eu sou de casa, faço parte dessa casa, tive um momento riquíssimo dentro dessa casa, ao lado de vários companheiros e amigos que nós construímos ao longo desses anos, em que nós não só iniciamos o CIC, a segunda fase do CIC, como também aprendemos muita coisa aqui nessa casa. Queria primeiro dizer um pouco da história do CIC e rapidamente comparar, tentar comparar aquele momento ao momento que nós vivemos hoje. Naquela época, nós vivemos um momento de, especialmente aqui no Ceará, no Nordeste, no Brasil como um todo, mas no Nordeste e no Ceará, especificamente, um momento de muito desânimo. De muita falta de expectativa, de muita falta de expectativa, de uma torpeza quase quanto às esperanças e ao futuro. Nós enxergávamos o futuro com muita dificuldade, porque nós não tínhamos democracia no país, vivíamos sob um período autoritário, militar. Os índices de desenvolvimento econômico, desenvolvimento humano, no Nordeste brasileiro, eram igualáveis aos piores do mundo, especialmente o Ceará. Tinha índice de mortalidade infantil, semelhante aos da África, naquela época. E não se apresentava também o momento em que tínhamos superado, na nossa história, aquela esperança plantada pelo Celso Furtado e o seu GTDN e o grupo de estudos de desenvolvimento do Nordeste, a criação da Sudene, a criação do Banco do Nordeste, e os resultados realmente concretos não apareciam. E do ponto de vista de política federal, não havia nada específico que tivesse ou apontasse o Nordeste como prioridade. Ao mesmo tempo, na política, nós éramos o retrato do atraso. E aqui, eu sempre procuro tomar muito cuidado quando falo, porque falo de pessoas que hoje sempre tivemos, sempre tivemos, todos nós, o maior respeito e maior consideração. Mas na época, nós representávamos de uma maneira ou de outra o atraso na política U, a maneira mais atrasada de se fazer política, aquela chamada política de coronéis. Não é os coronéis, os três coronéis da época, mas a política do coronelato sociológico, dos proprietários de terra, dos donos, da vontade dos sertanejos e dos nordestinos. E aqui, nós tínhamos especificamente um momento em que nós simbolizávamos isso tudo, porque havia divisão do Estado entre três, os três mais importantes políticos da época, que representavam, por coincidência, os coronéis, que era o coronel Adalto, que eu tenho o maior respeito, o coronel César também e o coronel Virgílio Tava. E depois, inclusive, depois de muito tempo, a gente vai aprendendo a importância do trabalho que eles fizeram, a sua maneira, a sua época, dentro das suas circunstâncias, dentro daquele momento da história. Mas houve um determinado detalhe político que nos marcou, que era a divisão do Ceará em 33, 33, 33. Dividiram, numa disputa em quem seria ou quem indicaria o governador do Ceará, o ministro Leitão de Abreu, chamou os três líderes à Brasília e disse, como é que nós vamos resolver isso? Então, dividiu o Ceará em 33% para um, 33% para outro. Isso virou motivo de brincadeira e de gozação no Brasil inteiro, o que mexia muito com a autoestima do CRS. Nossa autoestima. Nós éramos todos jovens naquela época, então, jovens naquela época, tinham uma característica em comum, recém-saídos da universidade, todos nós recém-saídos da universidade, cheio de ideias novas na cabeça, cheio de esperanças, vontade de realizar, e começamos a nos encontrar. E aí, como catalisador desses encontros, eu não posso deixar de falar, dois nomes fundamentais para que esses encontros viessem a ser formalizados, sistematizados e se tornassem uma rotina que virou o novo CIC. Zé Flávio Costa Lima, que era o presidente da Federação das Indústrias e teve a percepção de sentir aquele momento e achar que precisava de um sopro de renovação dentro da própria FIEC, adjacente à FIEC, mas dentro da própria FIEC, e resolveu juntar aqueles jovens que, às vezes, sentavam ali na tarde, final de tarde, no edifício, já já dá para conversar, e colocá-los dentro de uma organização formal que existia, que tinha uma tradição belíssima na história industrial do Ceará, e naquele momento estava servindo apenas como um enfeite, um adorno à Federação das Indústrias do Ceará. E esse homem nos reuniu, nos incentivou, e nos estimulou a virmos para dentro do CIC e fazermos a nossa própria fórum de reuniões e de discussões. E o segundo homem que eu quero falar, chama-se Beni Veras, que teve um papel catalisador que só a personalidade própria do Beni Veras podia realmente catalisar. era um empresário brilhante e um homem de um alcance intelectual e cultural, como poucos homens eu conheci na minha vida, acho que nós todos conhecemos nossa vida, e com um idealismo realmente único, um idealismo realmente raro, e com a capacidade de liderança que foi capaz de nos colocar juntos com uma visão de time, uma visão de conjunto, e uma visão que tirava o individualismo como pilar da nossa participação e dava as questões de longo prazo. E as questões de longo prazo não se resumiam apenas às questões empresariais, que era o tipo que se fazia naquele momento dentro das associações de classe. Discutir juros, subsídios, questões específicas da indústria, estrada, não tem estrada, mas olhar a sociedade como um todo dentro de uma percepção que nós estávamos destinados ao fracasso por melhores que nós fôssemos na nossa empresa. Se nós não tivéssemos dentro de uma sociedade que trouxesse realmente um alanto de igualdade social, de avanço e de modernização. Isso foi a visão que ele nos colocou e que ele nos inspirou e que teve aí um grupo realmente de jovens daquela época, evidentemente, de jovens que se entregaram aquilo com muita paixão, com muita paixão. Aqui eu não vou citar, mas o primeiro presidente, depois do Benio, o Amarilho, até pedi para ele me ajudar, alguns nomes que ajudaram. Naquele tempo, que eu me lembrei do Bairro Queiroz, que eu me lembrei do Tarcísio Pinheiro, que foi uma pessoa importantíssima. Cláudio. Do Cláudio, mas Cláudio está aqui hoje. Mas, enfim, das que nós estamos aqui hoje. Petrola, Osmundo, Zé de Freitas, enfim, dentro desse grupo de jovens, vários técnicos, técnicos do Banco do Nordeste, técnicos da Federação das Impostas, todos os cearenses. Pedro Jorge, que era do Banco do Nordeste, e que tiveram, assim nós jogávamos por ouvido e as reuniões, não eram as reuniões por obrigação, eram as reuniões feitas por prazer, por vontade, que nós curtíamos cada momento daquele em que nós íamos descobrindo novas coisas. Outra coisa importante foi uma grande dose de coragem. alguns eu me lembro enfrentando problemas, porque muitos eram filhos de empresários tradicionais e fortes, e outros já eram jovens empresários que tinham iniciado, outros executivos, mas, enfim, tinha todos os gêneros de empreendedores ali dentro. E muita coragem. Eu me lembro muitas vezes o Amarilho chegando em casa, eu lembro assim, chegando de cá com a cabeça baixa, porque tinha levado uma bronca do pai, porque tinha feito alguma coisa mais ousada, ou alguma palavra mais ousada. Nós fazíamos, enfim, não tínhamos medo. A nossa convivência com a Federação das Indústrias foi aos tapas e beijos, tínhamos momentos de grande integração, momentos de grande discordância, com as outras associações. E aí nós fomos descobrindo, e eu acho que nós fomos aprendendo uma coisa aqui, é impossível se mudar sem desagradar. É absolutamente necessário que, num processo de mudança, hajam incomodados. E nós fizemos e entramos nesse processo de mudança com muita coragem, com muita coragem, sem querer ferir ninguém, mas muito dispostos a desagradar aqueles que fossem necessários desagradar, sem temer e esperando a compreensão desses setores num futuro mais próximo, num futuro mais longe. Eu acho que nós conseguimos quebrar uma maneira de ver o Estado do Ceará, de ver a atuação de classe naquele momento, e construir uma perspectiva nova, não só para o Estado do Ceará, mas para nós mesmos, que era importante que nós nos imputíssemos de uma esperança no nosso Estado e no nosso país. E aí o resto da história, acho que vocês sabem, acabou desaguando na política. Não havia projeto político dentro do CIC, não havia a ideia que um de nós, um dia, seria candidato a qualquer coisa. Havia o contrário, um certo sentimento de que não era o nosso papel fazer política cada um de nós. O nosso papel era instigar aos políticos que fizessem as coisas corretas, que olhassem para o futuro e olhassem para os problemas do Ceará. E foram circunstâncias realmente que nos levaram à política. Circunstâncias daquele momento histórico que com certeza podem ou não se repetir. Um momento em que havia transição do período autoritário para as primeiras, primeiras, das primeiras eleições livres, em que havia realmente um processo de livre escolha, uma participação popular mais ampla. E nós acabamos entrando nessa trilha política que vocês conhecem muito bem. e depois notificações que o mais